Em 2022, o MPF propôs a ação civil pública na Justiça Federal para a conclusão de identificação, delimitação e demarcação do território indígena do povo Tremembé. Além da FUNAI, participaram da reunião representantes do Conselho Indigenista Missionário Regional do Maranhão, das lideranças indígenas da etnia Tremembé e da Canopus Construções. A construtora foi convidada para esclarecer o motivo da instalação de estande de vendas na área reivindicada pelos indígenas e afirmou que ao tomar conhecimento de que a região era reivindicada pelo povo Tremembé, deixou de ter intenção de adquirir o terreno. Ao fim da reunião, o MPF informou que agendará uma visita ao território para avaliar e registrar com apoio do CIMI a área de interesse da comunidade.